A bolsa depreciada. Com a renda fixa que nós temos, com o acesso à informação e aos investimentos que nós temos, nós temos todos os ingredientes que fazem a melhor receita do mundo de investimento. Monta uma carteira mista, um pouco renda fixa, um pouco renda variável, um pouco cripto, um pouco fundo imobiliário. Você não encontra isso na Ásia, você não encontra isso na Europa, você tem que ter um volume grande de investimento para montar uma carteira complexa como você monta no Brasil. E você pode, a médio e longo prazo, criar resultados muito interessantes com uma carteira que, neste momento, encontra pré-fixados pagando 15%, pós-fixados pagando 120% no CDI que está na casa de 13%, e ações que, para baixo, quase não tem espaço para cair. É dali para cima. Então, a perspectiva para quem começa com investimentos hoje no Brasil é maravilhosa. As pessoas vão sofrer no curto prazo, tem turbulência, tem notícia de eleições, tem ativo que deixa de existir, o dinheiro vai embora, o dólar dispara, mas, no longo prazo, o Brasil promete uma recompensa muito boa para quem se envolver com esses mercados. Legenda Adriana Zanotto